Começa daqui a pouquinho, no Rio, a primeira audiência daquele caso Tio Paulo. Provavelmente você lembra disso, repercutiu muito, aconteceu no Rio, mas repercutiu no Brasil todo. Esse caso foi em abril do ano passado, a sobrinha desse Tio Paulo, a Érica Nunes, levou o tio ao banco, supostamente para sacar ali um dinheiro de um empréstimo. Só que os funcionários do banco suspeitaram das condições desse idoso, Tio Paulo, e chamaram a polícia. Foi constatado que ele estava morto já. A sobrinha levou um cadáver para sacar um empréstimo, dinheiro de um empréstimo. Então, essa audiência de hoje já vai acontecer daqui a pouco e Diego Aydar, nosso repórter, está acompanhando. Diego, bem-vindo, acabou de virar meio-dia, boa tarde para você, então. O que vai ser definido? Qual é a intenção dessa audiência de hoje? Oi, Leilani, tudo bem? Boa tarde para você também e para todos os amigos do Conexão. Eu falo ao vivo aqui de Bangu. A audiência vai acontecer aqui nesse fórum, na segunda vara criminal aqui de Bangu, zona oeste da cidade, perto, inclusive, do banco, onde aconteceram aquelas imagens que o Brasil inteiro viu. Para hoje, então, essa audiência está marcada para logo mais, a uma hora da tarde. Pela denúncia do Ministério Público devem participar oito testemunhas, também dois policiais militares. A gente não sabe se todos participam nessa audiência de hoje, mas vão participar hoje ou nos próximos dias. A imprensa não vai poder acompanhar. A juiz alegou que é um fórum de segurança máxima, então só vai entrar lá na segunda vara criminal quem realmente for participar dessa audiência. A gente tem as imagens para mostrar desse caso, que a Leilani já fez ali a introdução. Acho que antes de mostrar, muita gente já lembrou dessa imagem, né? O caso aconteceu no dia 16 de abril. Érica Souza Vieira Nunes foi presa depois de levar o tio, o senhor Paulo Roberto Braga, de 68 anos, a uma agência bancária para tentar um empréstimo de 17 mil reais em nome dele. O Paulo não conseguia nem segurar a caneta, a Érica conversava com ele, ele não respondia. Os funcionários acharam aquilo tudo muito estranho, chamaram o SAMU e os médicos constataram que o senhor Paulo já estava morto. Foi um caso que deu muita repercussão, a Érica foi presa, depois ela foi solta depois de duas semanas, seguindo o pedido dos advogados, mas a Érica está respondendo em liberdade por dois crimes, tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver. Depois que ela foi solta, ela chegou a dar uma entrevista ao Fantástico, diz que tinha uma boa relação com o seu tio, com o senhor Paulo, e que em nenhum momento se deu conta que ele havia morrido. Leilani, com você.